Voltamos para a saída agora. São Bernardo. O pessoal vai atravessar o rio aqui e a luz do carbureto já não é mais necessária, fede pra caramba esse carbureto, mas salvou a gente lá no escurão. Minha sandália Teva também ajudou muito aqui nessa caminhada. Vamos que vamos sair agora.